E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans e o vídeo de hoje tá monstro, galera, é sobre o push pra centro de Vila 8 Vou mostrar aqui, ó, o Flavinho aqui, eu vou mostrar o perfil dele aqui, ó, vocês vão ver aí que ele é CV8, o máximo de troféu dele foi 4.690 Eu vou tá mostrando pra vocês aí como funciona a estratégia dele, mas antes quero mandar um salve aí pra Geraldo BR Push, um canto top demais, focado em push, entendeu galera? Mas vamos lá, vamos na estratégia espetacular, olha isso galera, chegamos na vila aí, ó, olha as tropas dele aí, galera, vocês fazem as contas certinhas aí pra conseguir fazer essa estratégia de boa Terremoto pra abrir passagem no muro e no castelo ele tá levando peca, olha isso galera, ele vai jogar aqui, ó, entre o armazém de ouro e o castelo do clã ali, ele vai jogar o terremoto Vamos lá ver lá, vocês acompanharam aí como é que funciona lá, tá vendo? Vai abrir aquela passagem bonita ali, ó, com o terremoto, show E aqui galera, olha isso aqui que ele fez com os golemsinhos, jogou um em cada ponto ali, dois maguinhos pra poder limpar ali da direção, entendeu? Muito top, ali ele já jogou o quebra-muro de um lado, abriu, e do outro lado ali, acho que vai dar ruim ali naquele muro, deu ruim, mas ele jogou a peca do castelo do clã ali, abriu passagem ali Repara que a peca ele joga de um lado e o rei do outro, entendeu? E agora ele ativou o rei maguinho ali, jogou vários magos ali do lado da direita, do lado da esquerda um pouquinho mais Agora só ali no castelo do clã ali, olha isso, ó, dragão e balão, olha isso, ele ativou o poder do rei pra poder limpar ali os maguinhos levando a porra toda ali O dragão ainda vai focar nele, será? Focou, mas foi de raro E olha isso, agora ele jogou a Valkyria, caiu naquela bomba GG ali que levou vários magos, mas a Valkyria tem muita vida Olha isso, foi direto pro centro da vida, jogou a Fúria, e agora jogou a Cura lá, vai levantar todas as telas, olha como vai lamber geral ali na meiuca ali a de Valkyria Cara, muito top, e com isso aqui do lado de esquerda aqui, a peca junto com o mago e junto com o golemita ali, tá invadindo tudo ali, top Vai fazer a limpeza ali, show de bola, olha isso, é 47%, agora ele vai pegar o percentual ali final ali, ó, aquele armazém de ouro Não vai, conseguiu destruir ali legal, olha aqui em cima aqui, ó, já tá com 47%, olha aí, jogou uma arquerinha ali naquele coletor E agora, cadê? Jogou um servinho aqui, ó, 47% e vamos ver se ele vai atingir o percentual final, né? Com certeza vai atingir o percentual final, quer ver, ó, vai dar 49, olha lá, vai dar 49, vou acelerar aqui, ó, repara ali, ó, beleza, jogou ali Vai fechar ali com 50%, a meta dele é 50%, olha aí, você jogou esse servinho ali pra ceboi de piranha, né? Mas show de bola, então galera, a estratégia é essa pra Cento de Vila 8, olha onde ele tá, ele tá na Titan 2, entendeu? Você consegue, você que é CV8, consegue se utilizar essa estratégia com inteligência, dando direção pra suas Valkyries, entendeu? Rei de um lado, P.E.K.K.A. do outro, Golem do lado com metade dos magos e Golem do outro com a outra metade dos magos, muito simples, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, hein, galera, fortalece! Tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!